Opa, a gente pode capturar esse Pokémon, hein? Chat, esse Pokémon a gente pode capturar. Ekans. Eu gosto de Ekans. Eu gosto de Ekans. Não tem muito espaço no nosso time, né? Porque a Meta Knight que aqui eu tava querendo tirar tá batendo muito forte. Não é a pena tirar ela, mas... Vou colocar um Pokémon que é só Poison, né? Sendo que eu já tenho o Florencio que é Grass Poison. É, a gente vai capturar, óbvio, mas eu acho que não vem pro time não, hein? Pergunta é como, hein? Megadrain não vai matar. Inclusive, se ela der um golpe aqui, a gente vai tomar um super efetivo, hein? Se ela der um Poison Tail aqui, alguma coisa. Perigoso, hein, chat? É, a gente não vai conseguir muita coisa aqui não, hein? Vamos meter um Stansport e ver se ele entra na Pokébola. Não, até que foi de boa. Bom, conseguimos o Stansport. Já tá bom. Aroma Terp pra tirar esse Paralysis que a gente tá. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Boa, nosso Alex Lightyear para a nossa vida. Ah, o Aroma Terp funciona nos outros também. Tipo, no inimigo também. É sério isso? Mas que horror. Bom, vamos tentar aqui... Tinar um pouco mais da vida dela. Essa batalha vai ser chata. Por isso que eu tô acelerando, tá, galera? Porque a gente vai ficar aqui nesse... Paralisa no Poison. Oita porra! O que que foi esse pó do Sting aqui, minha filha? Nossa! Se não fosse o Mega Drain ou coisa... E o Black Sludge, a gente tava em problemas aqui. Metei um Stansport. Deixaram a Palalisada e já dá pra mandar Pokébola na cabeça dessa cobra aí. Ah, a gente tá perdendo defesa aqui. Cada turno aqui, ó. Defesa é Ashley Phil aqui. Ashley Phil. Rapaz, eu acho que a gente perdeu o Florencio, hein? Não. Foi bom, foi bom, foi bom. Aquilo foi um crítico, então. O Spine. Foi um crítico. Isso que dá. Fica acelerando a parada. Aí não lê nada que acontece. Aí fica assim, né? Ah, ela tem chat skin. Por isso que ela tá se curando da paralisa. Não adianta nada. Bom, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente já perdeu muita defesa aqui... Vamos tirar ela, colocar a Grayskull aqui. Só pra gente não perder um Pokémon. E já vamos atirar Pokéball na cabeça desse bicho aí. Pokéball mesmo. Podia ter uma Premier Ballzinha aqui dando mole, né? Vamos lá, a gente vai acelerar aqui. Ah, achei que ia ficar várias vezes, mas não. Tô de boa. Pegamos um Ekans. Muito bom. Ele se despega pela grama sem fazer sonhos. E ataca o prejuízo da grama. Então, ele anda sorrateiramente pela grama. Sem fazer nenhum barulho. E ataca a sua presa pelas questas aí. Tem que dar, tem que dar nickname. Tem que dar nickname, é regra. O que vai de nickname aqui, chat? Vai de... Vai de quê? Vamos de... Pensa aí. Pensa um nome aí. Pensa um nome aí. Pensa um nome aí. Vamos no nomezinho aí. Corrente? Corrente? Sem... Sem... Anaconda? Anaconda? Não, porque ela não vira a Najas depois, né? A Najas. O que a gente vai chamar de Najas. Najas. Najas aí, ó. Najas. Najas foi pro Poké Heavy. Não era pra estar no Poké Heavy. A gente muda depois. Agora, peraí que a gente tá com os pobreminho aqui. A gente tem que usar para eles Hell. Hell não. Hill. E será que vale a pena uma potionzinha aqui na galera? Sim, hein, cara? Potinhozinha pra você aí. Tá bom. A musiquinha aqui é bem... Um roundzinho relax, né? Lavender Tower lá. Como é que chamava aquela torre lá de Lavender? O negócio era horrível lá a musiquinha. Nidoqueen. Nidoqueen aparece, né? Pra nós. Round Poison, Round Poison. Ajudava? Não precisa ajudar o que é que não, hein? O que que terreno foggy faz? Diminuir a Curious? Alguma coisa assim? Acho que é, né? É, com certeza. Porque Mega Drain é... É... 100% de Curious. A gente errou isso aí mesmo. Nossa, vai ser legal ficar andando aqui batalhando, né? Vai ser bem bacana. Vai ser bem divertido ficar aqui com esses santos de ataque mês. Nossa, esse aí foi um crítico. Tá, chat? Pra vocês não ter percebido. Essa quantidade absurda de dano aí foi um crítico. E não dá nem pra ficar brincando aqui. Ah, vamos paralisar. Vamos envenenar. Envenenar, porque é tanto ataque misto aqui nessa foggy, aqui nessa neblina, aqui. A gente vai só perder tempo. Olha só que coisa. Que dano absurdo. Rapaz, eu não sei se tá valendo essa XP não, hein? Ah, can't escape. Legal, legal. Aí, o Nidokunha acha que consegue derrotar a gente, hein? Olha, acha mesmo. Nossa, mas deu um dano legal aí, hein? Não é isso. Ai, cliquei errado. Agora eu ia lutar. Ai, que merda. Olha, Florencia, você tem muito pouco golpe de dano. Já tamo no amarelinho de PP no Mega Drain. Queria muito grindar você, mas não vai ser possível nesse momento, não, hein? Ainda mais aqui que tá dando tanto ataque misto. A gente vai acabar sem Mega Drain e não vai matar ninguém. Infelizmente, aí, Florencia, o senhor vai ter que esperar pra ser treinado em outro momento, hein? Numa outra oportunidade, hein? Vamos de... Vamos de... Vamos de... Vamos de... Redwood. Muito bom. Ah, Meta Knight tá batendo forte, hein? Legal, cara. Legal. Muito bom. Toma esse ragezão aí. Muito bom. Ainda bem que a gente aguenta a porrada. Medio foi pro saco. Tinha mais Pokémon? Esse brother aqui? Nem vi. Tinha, não. Tinha, não. Ele chama Kirby. Como é que a gente chega ali? Dá pra passar por aqui? Dá. Super Potion. Uma super poção aí pra gente usar aí quando precisar. Esse moço vai querer brigar? Vai querer brigar sim. Vamos brigar, então. É, um lugar legal pra você trazer seu filho, viu, mano? Continue trazendo seu filho aí num cemitério Pokémon, hein? É... Dois normal aqui. Eu não tenho golpe fighting. Redwood tá ficando... Tá ficando amarelo de PP. Todo mundo errando os golpes. Aqui é a batalha de faca de cego. Ticou. Vamos dos cócegas, né? Diminuiu meu ataque. Diminuiu minha defesa. Espero que você volte pro seu Pokémon que você volte aqui. Nossa Senhora. Fog diminui dano também dos golpes. Porque eu realmente esperava mais dano dos golpes que eu tô usando, hein? Mete um pés de quê, meu filho? Você não usou nada de... 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 De buff? Ixi, mandaram o Voltorb aí. Ah, eu não gosto de lutar com esses Pokémon. Esses bichos tem Explosion. Tem Self-Destret. Eles se matam e levam a porcaria do seu Pokémon junto, cara. É... Complicadíssimo esse tipo de... 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 De Pokémon numa run no Zlock, cara. Bom, pelo menos a gente tá praticamente full life, né? Mas a gente já perdeu bastante defesa aqui. Explosion é special, né? Ou é físico? Explosion, Self-Destret, tanto faz. Eu acho que a gente tá arriscando a sorte aqui, hein? Eu acho que a gente tá arriscando a sorte. Esse bicho vai usar um... Self-Destret aqui, hein? Ah, eu quero nem ver. Ufa. Passou, 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 passou. Tá tudo bem. Não, vamos continuar. Ah, Bipom fugiu aí da luta. Vai voltar. A gente vai aqui agora resolver aqui na base do diálogo com ele, né? Diálogo da cabeçada aqui com ele, né? Cross-Destret é... É... Fatal. O que foi isso? O que foi isso? Isso aqui se chama falta de atenção na batalha. Isso aqui se chama negligenciar o debuff de defesa que a gente tomou. A gente tomou um monte de debuff de defesa e não prestou atenção. É isso que se chama. Perdemos mais um Pokémon. Ô, inferno. Não, quando a gente é Pokémon, o que que mata ele com um hit, né? Com um move. Acredito. Não acredito. Vai fugir de novo. Caralho, velho. Ai, ai. Esse bicho vai usar um airwaste na gente aqui. Você vai ver o que vai acontecer com a gente. Acreditava, chat. A nossa falta de atenção, a nossa cessa de confiança, nos leva a perder Pokémon o tempo inteiro aqui. Nossa, toma esse Dragon Rage aí, então. Nem brincava. A gente é chat power logo. Fala sério, chat. Fala sério. Qual que é? Não, mano, esse bicho já fugiu duas vezes e matou um Pokémon, meu. Isso que a Meta Knight ia resolver com ele no diálogo, né? Para com essa porcaria de ficar debufando aí. Toma esse crítico aí, que é o crítico da vingança isso aqui, rapaz. Esse é o famoso crítico da vingança. Meu Deus. Eu não acredito. Ó, deixa ele aqui. Ele não vai entrar em batalha mesmo. Ai, ai. Viu? Pô, já tem mais andares ainda. E tem muita batalha aqui. Olha isso, rapaz. Pô, não sei porque eu salvo, né? Não adianta salvar. Que coisa horrível, chat. Que coisa... Horrível. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, chat. A gente consegue, hein? A gente vai lutar com ela. A gente vai lutar com ela, né? Não tem problema, não. Eu só quero... Lutar essa batalha dupla aqui primeiro. Comastar e Dragonair. Mostrar água, pedra. Praticamente, isso aqui tinha que fazer um estragozinho nele, né? Eu não sei o que é mais forte na Grayskull. 50, 95. 70, 100. Mas não é Stab. 70, 100. Também não é Stab. Mas tem uma alta chance de crítico. Então, a gente iria... Eu acho que o melhor esquema aqui é ir de... 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 Shadow Call, né? Vamos no... Vamos no Galer. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? Bom, pelo menos a gente vai recuperar aqui... Um XPzinho do Mega Drain. E do Leftovers, né? Mas não dá para o Florencio ficar lutando, não. Infelizmente não. Se a gente mata o seu Mastara agora... Aí ia ser pau, hein? Aí ia ser... Aí ia ser... A gente acertar, né? Tem essa aí também, né? Pegar um Free Damagezinho aqui... Vamos ver se a gente mata o Mastara, né? Que a gente está tentando aqui. Fala um tempo já. Dragon Rage é dano fixo, hein, galera? Esse é o problema do Dragon Rage, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Quase perdi uma Grayscale também. Olha isso aqui, chat. Isso aqui é uma coisa horrível. Isso daqui está uma coisa... Não, não, não. Volta, 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 volta. Você continua. Você continua. Você vai usar um Vital Troll aqui. E você sai daqui. E deixa a Volt lutar. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Estou desesperado, chat. Estou desesperado. Olha lá. Thunder Wavezinho. Só para deixar mais difícil aqui na nossa vida. Com o Water Gun aqui, né? Ia matar a Grayscale, mas aí a Volt vai aguentar. Vital Troll. Vai pegar crítico, né? Vai pegar crítico e vai matar o Mastar. Matou o Mastar sem crítico. Tá bom. O que a gente faz agora, chat? Meu, não tem muito, né? Dragonite já é flying? Ou é só Dragon e só Dragonite é flying? Só Dragon. Só Dragon. E fica que a gente não pode fazer nada aqui, né, chat? Não tem gelo, não tem Dragon e não existe a Ferry aqui na área. Vai ter que torcer para pegar um crítico aqui e dar o jeito aí. Tá muito feio isso, hein? Vai perder a Volt, hein? Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar, vou meter o Balrog aqui. E você... Você... Eu vou usar a Super Potion aqui. Dano fixo do Dragon Rage é uma coisa horrível no Nuzloc também, chat. E a gente pode fazer aqui. Encher de pau para tentar buffar nossos stats. Shark Wave pode deixar paralisado? Acho que não, né? Shark Wave não tem essa propriedade. Pelo menos não tá errando, né, Shark Wave? A gente aceitou duas vezes. Ah, matou. Eu não sei o que falar, chat. Só o que senti. Eu não sei. Eu não sei, chat. Eu não sei. Não está dando, chat. A gente não está acertando nada. E esse puto não erra uma merda do Dragon Rage? Chat, é capaz? É, acabar aqui o jogo, hein? Não sei, não sei. Não tem o que fazer. Não sei A gente nem tem Full History aqui, né? Full Hill só Esse bicho não erra um Dragon Rage Que já é dano fixo Olha lá, não errou um E o dano é fixo Não importa o que aconteça Ele sempre vai dar esse tanto de dano aí E a gente não acerta um golpe Eu tô desesperado já aqui Pelo menos não vai matar ninguém Não critar, né? Se você quiser dano fixo, acho que não tem crito Que batalha horrorosa Não tem Skip Hopper pra sair daqui Porque, meu Deus Ah, não pode usar Skip Hopper aqui Que legal Pet, vamos pro centro Pokémon Vamos lá